Olá, está no ar mais uma edição do Igreja em Saída, programa que leva até você e sua família as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo e como combinado ontem hoje fora dos nossos estúdios, já que estamos aqui no Rio de Janeiro para acompanhar para a cobertura da 33ª edição do curso anual para os bispos do Brasil, um momento muito importante de partilha, de formação, de comunhão entre o nosso episcopado e aqui ao meu lado já está o anfitrião desse grande momento, Dom Orani Tempesta Cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro. Dom Orani, obrigado pela recepção, por estar conosco no programa. Queria que o senhor começasse falando para quem está em casa, acompanhando o nosso programa, sobre o tema desse ano, que fala sobre novas comunidades e evangelização hoje. Qual é o papel dessas novas comunidades nesse trabalho da igreja, Dom? Bom, esse tema surgiu no ano passado, no curso anual, foi à distância e vimos que era muito importante abordá-lo, que havia certas dúvidas, havia muitos comentários e já vamos bem aprofundar o tema das novas comunidades e o trabalho da evangelização. Já tivemos hoje de manhã a apresentação de dois fundadores de comunidades. É claro, são muitos, são mais de centenas, mas, é claro, fizemos dois exemplos bem diferentes e já alguns bíspos estão depondo sobre o trabalho que vem das novas comunidades. Hoje à tarde teremos o prefeito, né, do de Castélio, para os leigos, que vai falar justamente sobre esse assunto, como é que eles veem as novas comunidades. E nós falamos sobre isso, que a cada época da igreja, o Espírito suscita, né, carismas, dons, para que aconteça a evangelização. No passado tivemos muitos trabalhos que, a vida religiosa, a vida consagrada, desde os eremitas, né, até ultimamente, a via nova, o tipo de vida consagrada, que fizeram muito trabalho e fazem ainda, né, no trabalho de evangelização. Mas é renovado o ardor, a igreja sempre vai falar da importância da evangelização, da missão e o Espírito suscita justamente as pessoas, carismas, para que leve adiante aquilo que a igreja decide nos seus documentos, vendo que essas necessidades de evangelização. Portanto, quando a igreja vê essa necessidade, reza e pede o Espírito Santo que suscite e nós temos visto justamente muitas comunidades novas, sem chamadas hoje, né, para seguir no futuro chamem diferentemente, que surgem com renovado ardor, com trabalho, para o trabalho de evangelização numa dimensão bastante variada, seja no trabalho com os pobres, seja no trabalho com a questão de recuperação de adictos, seja na questão do trabalho com a juventude, seja no trabalho de missão de casa em casa, enfim, uma variedade muito grande de comunidades disparadas pelo mundo e no Brasil, são também centenas que existem. Portanto, temos por bem falar sobre esse assunto e toda a questão canônica também, encardinação dos padres que vão surgindo, a organização dessas comunidades, seus fundadores e seus coordenadores superiores, enfim, como isso vai acontecendo, uma vez que tem o carisma, supõe também como se vai institucionalizar, como vai se organizar as novas comunidades que já têm uma certa caminhada no Brasil, mais de 60 anos, então supõe já uma certa organização e que supõe também novas diretrizes, né, para poder ajudá-las ainda mais a sentir com a igreja, caminhar com a igreja. Amém, Dom Orane, a gente agradece a participação do senhor aqui no programa para trazer então um pouquinho dessa expectativa que seja um abençoado e um ótimo curso para todos vocês, bispos, viu? Obrigado pela participação e pela acolhida aqui. É uma alegria, é uma alegria poder o Redineiro acolher os bispos aqui, são mais de 80 bispos presentes, com várias experiências, nos debates, sempre surgem muitas experiências também e nós vivemos com muita alegria e é muito bom voltar à presencialidade. Momento de reencontro, né, Dom Orane? Obrigado pela participação com a gente, a gente viu Dom Orane falando, né, dessa presença de representantes de comunidades por todo o Brasil que também vão participar como conferencistas nesse encontro entre os bispos, ou seja, um momento que com certeza trará grandes frutos para a nossa igreja. E aliás, esse momento de encontro, esse curso, teve início mesmo na noite de ontem, com uma primeira palavra da organização para os bispos participantes. Claro, nós estávamos aqui já para acompanhar e mostrar um pouquinho então da expectativa para essa 33ª edição do curso anual para os bispos. Vamos conferir. A abertura oficial do curso aconteceu na noite desta segunda, no auditório principal do Centro de Estudos do Sumaré. Na mesa, o anfitrião deste encontro, o cardeal Dom Orane João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, deu orientações gerais aos participantes e também apresentou a proposta desse reencontro que nos últimos anos havia sido virtual por causa da pandemia. No ano passado, quando estávamos online, essa foi uma dúvida e esse foi um documento que nós aprofundamos e falamos sobre isso, sobre as novas comunidades. Não era o assunto do ano passado. Então, a comissão se reuniu e viu que era um bom momento de aprofundar sobre a gênese, o que é, como funcionam as novas comunidades, quais são os trabalhos que têm, quais são as questões canônicas em relação a isso, a questão de organização, de fundadores, de carisma, instituição. Enfim, são vários assuntos que interessam aos bispos que têm novas comunidades para que possam saber também como trabalhar com as novas comunidades e nessa comunhão e nessa unidade levar adiante, reconhecendo os carismas e ao mesmo tempo vindo na unidade. Uma realidade relativamente nova na Igreja, que tem florescido, sobretudo, depois do Conselho Vaticano II e, como consequência do Conselho Vaticano II, é uma forma de recepção prática do Conselho na vida da Igreja, da Igreja toda e das igrejas particulares, das dioceses e das prelazias. Então, esse ano vai ser oferecido um conjunto de reflexões, como partilha de experiências, reflexões teológicas, reflexões pastorais, aprofundando a identidade dessas novas comunidades, sobretudo em perspectiva pastoral, em perspectiva de evangelização, a contribuição que elas podem oferecer para a evangelização. Evidentemente que se tem presente também os desafios, como todas as realidades novas, tem desafios de natureza canônica, de natureza institucional, de natureza pessoal, tudo isso tem que ser refletido também, justamente para contribuir com o crescimento, a purificação, o aprofundamento dessa experiência na vida da Igreja. Neste ano, o curso também faz memória à vida de Bento XVI, que na primeira edição do curso, quando ainda cardeal, foi um dos conferencistas do encontro. Com a morte do Papa Bento XVI, recordamos que ele foi o primeiro conferencista. O curso para os bispos abriu com as suas conferências aqui no Sul Maré, em 1990. Ele voltaria uma outra vez pelo CELAM também, mas as suas conferências ficaram épicas, importantes, tornaram-se livros, inclusive. Então, eu creio que é um momento de recordar o teólogo Ratzinger, o trabalho que ele fez, e a sua contribuição para a Igreja. E, ao mesmo tempo, dizer que aqui, realmente, ele lançou também várias ideias que depois tornaram-se livros sobre a Eclesiologia. É uma ocasião que se tem, tão próxima ainda ao falecimento dele, à Páscoa dele, de se fazer memória do riquíssimo legado teológico, espiritual e pastoral, do teólogo, do cardeal, Iosef Ratzinger, e do Papa Bento XVI. Também na sexta-feira, nós teremos a inauguração de um memorial, que vai ser feito, ainda um pouco improvisado aqui, com algumas fotografias, um busto, e um solidel, que me foi dado pelo próprio Papa Bento XVI, no período da emeritude, e que eu, com muita alegria, doei para ficar aqui nessa casa de encontros, por onde ele passou como teólogo e cardeal. Então, vai ser feita essa inauguração, e depois vai ser melhorada, incrementada, é um busto provisório, depois vamos fazer um material um pouco mais permanente, e aqui mesmo, no ingresso da Casa de Estudos do Sumaré, vai ficar um memorial ao cardeal Ratzinger e ao Papa Bento XVI. E claro que toda essa cobertura, você que está nos assistindo, vai acompanhar aqui no programa Igreja em Saída, ao longo dessa semana, para passar com quem está em casa a programação. Agora há pouco, foi encerrado um painel, que tinha Dom Gilson Andrade, Dom Ellington Queiroz e Dom Wilson Tadeu. À tarde, a gente tem uma conferência com o cardeal Kevin Farrell, e amanhã, conferência com o Dom Roberto Lopes sobre o surgimento e a evolução histórica dessas novas comunidades, e também uma conferência com o padre Luiz Navarro sobre os aspectos canônicos ligados a essas novas comunidades, ou seja, vários assuntos que estão ligados a essas novas comunidades, e que esses bispos representantes do nosso episcopado e das nossas comunidades pelo Brasil poderão partilhar, conversar e discutir aqui para levar esses trabalhos às suas comunidades, às suas realidades espalhadas por esse Brasil. Lembrando que todos esses destaques, então, você confere ao longo da semana aqui no nosso programa, que está acabando hoje, mas eu espero você amanhã, no mesmo horário, para a gente trazer mais informações sobre o curso e também sobre as notícias da Igreja no Brasil, combinado? Até lá! Tchau, tchau!